Ansiedade e depressão tem cura, Márcio? Olha, ela, dependendo do grau de ansiedade, dependendo do grau de depressão, não. Ela é uma... são transtornos que necessitam, dependendo se forem leves ou moderados ou maiores ou graves, de um acompanhamento constante. No entanto, há uma parcela de transtornos que são realmente... conseguem ter um ganho muito grande. Porque a gente tem que entender que a questão do transtorno de ansiedade e da depressão, ela nos deixa desfuncional. Quer dizer, a gente não consegue progredir, a gente não consegue viver. Porque uma pessoa que tem medo de andar de avião, ela pode perder várias oportunidades na vida por um bloqueio que ela tem ali. Então, quando a gente perceber, a própria vida nos diz o que está sendo desconfortável para a gente. Então, quando a gente perceber um desconforto, quando a gente perceber um isolamento, quando a gente perceber uma crise de ansiedade, quando a gente perceber que alguma coisa está nos bloqueando, é o momento de a gente poder procurar um profissional.